Esse amor que eu trago em mim Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contém nenhuma emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Seu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contém nenhuma emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero lhe dar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Toda vez que tento te falar não contém nenhuma emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero lhe dar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção J.I.I.P.A. J.I.P.A. É o DJ Jonathan Segura, porque foguete não tem cara Luiz, um poderoso champanho Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Vai na menina do meu cenário de amor Por lá, piama, xixão, guarda-roupa, escancarado Vem se vinha, um amassado, devaço, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu peiro, ao forte caçador Que tentação E a morena me beijando feita-feita A lua malandria pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, um poderoso champanho Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Vai na menina do meu cenário de amor O lampião, xixão, guarda-roupa, escancarado Vem se vinha, um amassado, devaço, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E o cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu peiro, ao forte caçador Que tentação E a menina me beijando feita-feita A lua malandria pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu peiro, ao forte caçador Que tentação E a menina me beijando feita-feita A lua malandria pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor E a menina me beijando feita-feita, aquela minha beijando feita-feita E a menina me beijando feita-feita É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar rebaixo Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que se atispaça ao erro seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em noventa e dois casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz um tripude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como um amigo Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez nesse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Luiz O poderoso Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como um amigo Que desse jeito eu não estou aguentando Decida 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 E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Luiz Atenção moçada Vamos animais da feta Luiz O poderoso Chefe Dos braços de uma morena Quase morro Um grande dia Ai não me lembro Destinado de amor Por no que é uma sezão Guada-roupa Estacarado Desse vinho Amassado Embaixo Tinha um batom Um papo de cerveja Uma viola na vareja E uma rede com a vida na balança No caminho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume Perdoar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoó de caçador De tentação E a marina me beijando Com a cabelha A lua malandinha Pela da senha da beira Fotografando O meu senado de amor Luiz O poderoso jantar Dos braços de uma morena Quase morro Um grande dia Ai não me lembro Destinado de amor Por no que é uma sezão Guada-roupa Estacarado Desse vinho Amassado Embaixo E um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com a vida Na balança No caminho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume Perdoar Numa esteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoó de caçador De tentação E a morena E a morena Vem beijando De cadeira A lua Malandinha Pela Vecinha Da beira Fotografando O meu senado De amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoó de caçador Que tentação E a morena Vem beijando De cadeira A lua Malandinha Pela Vecinha Da beira Fotografando O meu senado De amor Luiz O poderoso Xerpã